Música Vocês piscaram e nós já voltamos para mais um quadro do Prosa do Mato na COP29 E dessa vez temos um convidado mais do que especial É o Gabriel Quintana, lá do Imaflora Mas, como de costume, vou deixar que o convidado se apresente Por favor, Gabriel Obrigado, Caio Eu sou o Gabriel Quintana, trabalho no Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola, Imaflora Na área de Ciência do Clima Lá, como analista, a gente gera dados que vão subsidiar a tomada de decisões Para a formulação de políticas públicas, advoca-se E tudo baseado na ciência relacionada ao setor agropecuário e as mudanças climáticas nesse setor E olha, hoje a gente vai direto ao ponto, eu não vou esconder o jogo não O tema é metano Gabriel, falar sobre metano para mim é uma questão também Porque eu acho que os meus conhecimentos caminham muito paralelamente ao que eu acredito que seja o conhecimento comum Metano é um gás que contribui para as emissões em relação à poluição da camada de ozônio e mudanças climáticas Mas eu acredito que o que eu sei está ali no nível fundamental Você poderia explicar para a gente como é que são as contribuições do metano para toda essa problemática de mudanças climáticas? Ah, sim, com certeza O metano é o CH4 Ele é um gás de efeito estufa Ele é gerado para as emissões antropogênicas É um gás que naturalmente sai pelas atividades humanas E qual a questão dele? Por ser um gás de efeito estufa, ele acumula muito calor Então comparativamente, se a gente comparar uma molécula do CH4 com uma molécula do CO2, que é o dióxido de carbono Que é o principal gás de efeito estufa E que a gente vem emitindo muito como humanidade desde os últimos dois séculos Desde a revolução industrial para cá Principalmente pela queima de combustíveis fósseis, carvão, petróleo Uma molécula de metano, ela consegue impactar o clima até 28 vezes mais do que uma molécula de CO2 Então ela acumula muito calor E acumula muito calor, ela intensifica o aquecimento global Que gera as mudanças climáticas E aí é onde a gente se encontra hoje em uma situação de crise climática A gente está aumentando essa camada que acumula mais calor na atmosfera Então ele é um gás poderosíssimo E ao mesmo tempo ele é um gás poluente de curta duração, de vida curta Então ele fica em uma média de 10 a 12 anos na atmosfera Então por isso que a gente reduzia esse metano o quanto antes E pelo ter esse potencial de aquecimento global maior Ele seria o gás necessário Ou a movimentação necessária para a gente colocar o mundo numa trajetória de redução Alinhada com a corda de Paris Então ele é um dos principais gases de efeito estufa junto com o óxido nitroso, que é outro gás É o N2O Então a gente reduzir metano é fundamental Para a gente ter essa agenda de mudança de mitigação dos gases de efeito estufa E a gente está alinhado com a corda de Paris Eu tenho ouvido falar muito sobre metano aqui na COP Mas eu queria saber qual que é o papel do Brasil nessa discussão toda O quanto que a gente pode influenciar para possíveis, enfim, eventuais reduções E o quanto que a gente contribui também nessas emissões Interessante É, na COP de Glasgow em 2021 Foi assinado o Acordo Global de Metano O Global Methan Pledge Em que o mundo todo, os signatários desse acordo Se comprometeram em até 2030 Reduzir 30% das emissões mundiais de metano E desde lá para cá não tem havido muitas movimentações Recentemente aqui nessa COP teve reuniões sobre isso Mas ficou muito voltado para o setor de resíduos O que acontece? Onde o Brasil se situa nisso? O Brasil é um dos maiores cinco emissores de metano Atrás só de China, Estados Unidos, Rússia e Índia Sendo que o perfil de emissões do Brasil é diferenciado Porque as principais fontes de emissoras de metano no Brasil Estão associadas ao setor agropecuário Então, são dados do SEG O Sistema de Estimativa de Emissões de Gás Feito Estufa Que a gente lançou recentemente Eles vão até 2023 E esse retrato mais recente Mostra que 74% das emissões nacionais de metano São provenientes do setor agropecuário Depois tem resíduos com 15% E os outros setores de energia Um pouco mais As emissões de metano associadas a desmatamento Que ainda tem conversão de uso da terra Com o uso da fogo A queima como área de limpeza diária Também já na emissão de metano E depois a indústria Com uma parcela bem menor Mas o Brasil é esse perfil Diferenciado dos outros países A emissão de metano está muito associada A um setor agropecuário O setor do uso da terra E o que acontece? A gente, sendo designatado A gente tem o compromisso de reduzir metano Então se a gente providenciar as ações necessárias Ainda mais para o setor agropecuário Onde está a maior parcela concentrada Onde o Brasil deveria também focar esforços Assim como os outros setores também Mas reduzir metano na agropecuária É fundamental para a agropecuária como setor Mas para o Brasil Mostrar uma ambição climática Em relação a esse gás especificamente Você trazendo essas estatísticas De que 74% está relacionado ao setor da agropecuária Isso expõe para a gente um desafio Dado o perfil econômico do Brasil O que a gente tem de oportunidade Dentro desse desafio? O interessante da pecuária É quando as emissões de metano Estão associadas à produção de gado de corte Principalmente Para ter uma noção Desses 74% Mais de 80% Foi proveniente à produção de gado de corte O gado vai virar carne bovina depois E depois vem o gado de leite A produção de suínos E depois arroz irrigado Então ainda tem uma parte da agricultura Mas a principal está associada À produção animal para a pecuária Então reduzir as emissões na pecuária Há uma série de tecnologias Práticas de manejo Processos que podem ser aplicados A nível de fazenda Na etapa produtiva Que é onde são inventariadas essas emissões E que elas conseguem contribuir Conciliando a redução de metano E ao mesmo tempo mantendo Indicadores Índices de produtividade melhores Até maiores Então por exemplo No caso da pecuária de corte Que é a principal fonte emissora Se a gente for ver Aqui no Brasil todo Ela responde As emissões totais de metano no Brasil Ela responde por 60% Praticamente Se a gente conseguir Voltar estratégias Para essa fonte emissora A gente está atacando o problema Em torno de 60% A gente tem por exemplo A redução do tempo de abate Desses animais ao pasto Então se eu consigo Produzir a mesma quantidade de leite De carne Em um tempo menor Eu consigo Reduzir metano Eu estou encurtando o tempo Desse animal Da cadeia Da cadeia como um todo É a mesma coisa para o leite também Mas aí é uma questão de eficiência E aí entra muito a questão Da nutrição animal Como melhorar A nutricionalmente O que eu oferto para esses animais Em termos de volume E qualidade de alimento Isso vai impactar Na minha geração de metano Então os sistemas Mais intensificados Que eu consigo promover A energia necessária Para esses animais Serem produtivos Eu consigo ter uma redução de metano Tem outras que são Pesquisadas Estão buscando serem escaladas São os aditivos Por exemplo Funcionando muito bem Para animais confinados Que você tem um controle melhor Do manejo Quando ele acessa A alimentação ou não Que é você reduzir A emissão de metano No próprio sistema digestório Dos animais Na fermentação entérica Então você está ali Ele funciona de várias formas Tem a questão Da melhoramento genético animal Como se fosse um carro Um carro que rende melhor Por litro Ele vai ser mais eficiente Então o animal Que consegue converter O que ele ingere De forma melhor E aumento de carcaça E reprodução de leite Por exemplo Tem uma redução da intensidade Para o produto Gerado por esse animal E podendo gerar Até às vezes Muito mais Produto Para a mesma quantidade De esforço De área demandada Da parte da agricultura A gente tem Por exemplo O cultivo de arroz irrigado Ele irrigado A gente tem Uma decomposição Da matéria orgânica Em ambiente anaeróbico E isso gera metano Então a gente tem Fazer o manejo Dessa irrigação Do arroz Que é uma forma Bem produtiva De produzir arroz E o Rio Grande do Sul Tem bons exemplos disso A gente consegue produzir A mesma quantidade Ou mais de arroz Com o melhor manejo Do solo Anterior ao plantio E da água E reduzindo o metano Tem o exemplo Da cana de açúcar Também que a queima Onde ainda acontece A queima Emite metano Ainda vem caindo Muito ao longo do tempo Mas ele radicar A queima da cana Como prática de manejo E são aquelas áreas Menos mecanizadas Também é uma Importante solução Para a agricultura Qual que é o espaço De Mato Grosso Dentro desse cenário? Mato Grosso É um dos principais Estados produtores De agropecuários Do país É onde está O maior rebanho Ele tem Grandes áreas plantadas De monocultura Também Então é um estado Que justamente Pelas emissões de metano No Brasil Estarem muito associadas Ao setor agropecuário É um estado Que tem o maior potencial De redução de metano De contribuir Para o país E até puxar Essa agenda Visto que Muitas das práticas Que conciliam A redução de metano São práticas De desenvolvimento De baixo carbono Para o setor Então é uma oportunidade Na verdade Você conseguir Produzir uma carne Com menos emissões Um produto agropecuário Com menos emissões De metano Então é Poderia ser um selo Estadual Servindo de vitrine Internacional Inclusive Poderia E escalar E a gente tem Para A gente tem Políticas públicas Que precisam Ser melhor Fortalecidas E aplicadas E comprovadamente Saber o que Estão acontecendo No chão Mesmo O exemplo Delas é o plano ABC+, O plano setorial De agricultura De baixo carbono De adaptação Lá tem estratégias Que a mitigação Está associada A redução de metano Também Eles trazem lá Por exemplo A terminação intensiva Que é você também Reduzir esse período De abate Do animal Focando principalmente No ciclo final Dele Na engorda Você promover Muita energia Para ele no final Para ele reduzir O tempo de abate E essa redução De meses No abate Do animal Já é uma mitigação Considerável Para um setor Importante como esse E além de Melhorar índices Produtivos também São muitas coisas Para pensar mesmo E é empolgante Imaginar que Mato Grosso Pode ocupar Esse espaço Internacional Se existir Esforços E vontade Nesse sentido Mas agora Para fechar Gabriel Eu queria que você Dissesse para mim Qual é o balanço Que você faz Das discussões Sobre metano Até então Na COP Como é que você acha Que isso vai Se caminhar Terminar Até o final Dessa edição Especificamente E como é que você acha Que a gente vai chegar Para a COP30 Lá no Brasil Em relação A esse campo Específico De discussões Para essa agenda De metano De metano De oportunidades De redução De redução Também para essas Outras lentes Dessas outras perspectivas De buscar Mitigação De potencialidades Para essa agenda A gente entender Nesse enfrentamento Desse enfrentamento Das mudanças climáticas Então É fundamental A gente reduzir O metano O quanto antes É isso aí pessoal Então Muito obrigado Por nos acompanharem Ao longo de mais Esse episódio Do Praça do Mato E nos vemos em breve